O Enfica é com o Dios, é parte onde aprender, que ir comigo vai ser o meu vitão de caminhar, vai! Enfica! 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 Enfim, 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 enfim Vou te pegar de jeito e te levar pro meu barato Se tu não tiver cuidado eu vou raspar os seus fervais E te levar pro meu ar Fazer um enfim Eu quero ser arroz, meu Deus do céu Enfim, enfim Enfim, 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 enfim Enfim, 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 enfim Agora vem, 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 vem O homem se oitava na caixa de cima Enfim, 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 enfim Goga schon! Grava uns tudo! Esquistai, esquistai! É, 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 é! É, 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 é! Dama mais! Pus! 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 Vai na família, de cima de saabondinha... Chega mais o chega mais o chega mais o que Great Z screaming! Assim, ó... Assim, 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 ó... Mano ele perde logo... Põe! 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 Segura! Bate na lequeta, que queta, que queta, que queta Toma, que suma, que toma, toma Vai, vai, vai! O que 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 mande sua bosta? Lá da mão da gata pra alçar O que que mande sua bosta? Lá da gata pra alçar O que que mande sua bosta? Lá da Gata pra alcançar Noitinholei tá corpcando e a galera Pede barba e sai da frente, rapaz Lla da frente, rapaz A meu senhor vai cantando Vou ficar lá também Abri abre Ignorou Quando faz a casa galera vira show! Show! Sai da frente rapaz sai da frente rapaz Quando dilugou a galera sempre vai Abre, abre, abre! Abre, abre! Abre, abre! Abre, abre! Abre, 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 abre Abre, 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 abre Segue pra já Beleza, rola, rola Pra que ira, na praça, na praça E mais Vila e mais tava Abrindo o canal do YouTube Diva pra vocês, é a Redação Juiz de Jurado Puxa, chega no Brasil, chega no Brasil É o top, ai, ai, ai E eu vou morrer E ela pega no final Paga a paz e segura eu vou morrer Se só vem dos dois, dois, três, alas Olha a cor, olha a cor, olha a cor, olha a cor Paga a cor, olha 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 a cor Puxa o meu sucesso, puxa o meu sucesso Você não sabe o que é sorrir por alguém que não subter De junho eu vou chorar, as feridas vai ter Mas quando você perceber que vier me procurar Com certeza já vai ser, a outra vez, na outra vez Eu vou morrer, eu vou morrer E eu pego a saca para o seu queimar Eu vou morrer, eu vou morrer Eu não me abro, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou, eu vou morrer Música Música